Peguei alguns dos jogos que mais venderam no ano de 1993 e agora 30 anos depois Será que esses jogos ainda são tão bons quanto foram na época? Vamos começar com um jogo que até dispensaria comentários, né? O Street Fighter 2, mais o Turbo para o Super Nintendo Porque o Street Fighter, a partir do 2, é uma máquina de fazer dinheiro Então você imagina, nessa época, que saíram várias versões atualizadas do jogo Todas venderam muito bem, era uma febre Até no Mega Drive o pessoal ficava esperando sair a versão, foi uma loucura Mas esse Turbo, ele é uma atualização, né? Então, será que segura? O que ele apresenta? Ele apresenta cores dos personagens num padrão diferente Tem personagens extras para você escolher também, né? Chefes e tal, o que eram os chefes O que brilhava de fato no Turbo, que inclusive a razão do nome ser Turbo Era a velocidade maior, né? Que fazia alguém ruim em jogo de luta, que nem eu sem um bananá inteiro E isso fazia muita diferença nas disputas ali, competitivas Porque demandavam até um timing maior para apertar os botões, para fazer os golpes Aprofundando um pouco mais nisso, porque tem tantas versões de Street Fighter Não dava para atualizar os jogos com os novos modos e personagens Que nem a gente faz hoje, né? Especialmente ali nos jogos de forma digital e tal O lance era lançar outro, cara Tanto é que, eu acho que foi em 94 Saiu o Super Street Fighter 2 Turbo Para a fliperama Que foi onde, aliás, o Akuma apareceu pela primeira vez, né? Olha só Algum olho desacostumado Pode até achar que Tudo isso que eu estou falando de Street Fighter Foi uma modinha de época, é nostalgia apenas Que tudo isso foi superado pelo tempo Mas existe aqui uma raiz da palavra que deve ser esclarecida É óbvio que há jogos atualmente Tecnicamente mais profundos que os Street Fighter 2 Mas aí, para esse jogo A gente não pode usar a palavra superado, tá? Ou seja, parte do princípio de uma troca Nós devemos usar a palavra evoluído Ou seja, esses jogos evoluíram São uma evolução do Street Fighter Não é exatamente uma superação Porque o Street Fighter 2 original Ele ainda tem o seu lugar, né? E eu até entendo, cara É normal você pensar Que é só por ser um jogo antigo ou inferior, né? A gente não pode julgar isso Até porque, vamos ser honestos Quem é das antigas Pode olhar da mesma maneira para as coisas novas, né? Não é verdade? Então é isso Mas eu sugiro a você o melhor dos testes Joga Certeza que vai se divertir, cara Porque o Street Fighter 2 Ele é uma das pedras fundamentais dos jogos de luta E isso acabou resvalando para o Turbo É loucura, cara É loucura E o Turbo foi uma visão Eu até diria uma visão Cara, se você for pegar os jogos de luta Do começo dos anos 90 Como o Street Smart Do Mega Drive Ele é um jogo que tem atributos Tem aquele, acho que o nome é Power Athlete também Que você pode aumentar os atributos Tem uma coisa de RPG A lógica sobre jogos de luta era muito diferente O Street Fighter mudou muita coisa O 2, né? Porque o primeiro é meio que um desarranjo intestinal É brabo O primeirão Lá de fliperão E saiu para o PC Engine também Então assim O meu veredito, cara Sem qualquer sombra de dúvida É até chover no molhado dizer Que esse jogo brilha até hoje 30 anos depois Com o mesmo charme E ainda é capaz de reunir amizades E botar essas amizades em risco Enquanto se joga Esse jogo aqui é de Mega Drive E eu me surpreendi Quando eu vi que era um dos mais vendidos do console No ano de 93 Eu até fui checar se essa informação batia E eu fiquei assim Caramba, ressabiado, né? As fontes dão conta de que sim Foi um jogo muito vendido E é o X-Men X-Men 1 Eu não imaginava isso mesmo Para você, foi uma surpresa ou não foi? Me conta aí Porque até pensando bem Faz um sentido, vai? Porque era um jogo que eu costumava ver em locadoras Mas como eu não tive um Megão na época Talvez as pessoas tudo tinham um jogo também, né? Mas eu não tive Eu não tive essa coisa de pegar o game emprestado Do Mega Drive com um amigo Então eu não tive isso Eu fui descobrir muito tempo depois Eu ia comprar Eu ia comprar o Mega Drive depois do Super Nintendo Mas por causa do Chrono Trigger Eu comprei o Playstation 1 Eu sempre, eu sei dos jogos de locadora Porque eu ia paquerar eles lá Mas assim, esse jogo do X-Men é bem maluco, cara No bom e no mau sentido Há um tanto de genialidade Um tanto de loucura aí, cara E esse é um dos jogos Que faz as pessoas pensarem Que o som do Mega é ruim Porque olha só esse som, cara Olha esse áudio de rasga-calça Já no começo do jogo, cara É nessa hora que mandavam você abaixar O som da televisão É nessa que surgiu essa coisa De que videogame estraga a TV É por isso Eu pensaria a mesma coisa na época Se eu não conhecesse videogame E certeza que tem gente com nostalgia, cara É um sentimento muito bom, né Só que eu não tenho a nostalgia por esse jogo Eu conheci ele depois Então assim, pra mim não dá É música de curto-circuito E eu sou um cara que eu advogo Pelo áudio do Mega Drive Se você souber compor nele É coisa boa A gente fez um vídeo aqui no canal Sobre isso, né Alguns até Mas assim, esse jogo Ele é todo difícil, cara Todo o design das fases É feito pra te complicar a vida E isso não significa que é um defeito Um jogo ter um design arrojado Que faz você sofrer Um dos meus jogos favoritos A One of the Boss Até mesmo a One of the Guy Que eu gosto muito É todo focado nisso O lance é que não é justo Aqui no caso desse X-Man, cara O jogo é muito difícil Por uma má execução Parece que saíram jogando azeitona Torta direito numa pizza, sabe É assim que são os inimigos Eles são colocados em partes Que eu jogando Eu sinto que ninguém pensou muito bem Só botou ele ali E calhou às vezes De ter um personagem Um oponente Que fica num lugar Tanto faz Não significa nada Não causa nenhuma ameaça E tem outros que Literalmente empatam a sua vida, cara De uma maneira absurda E pra além disso Os bonecos são enormes E jogo antigo Com boneco grande Inspiram cuidados Porque é complicado Na época você lida Você pode ver vários jogos Com bonecão Sem ser Bridge Who Jogos de plataforma Acabavam muito complexos Muito difíceis E lentos Que é o caso desse X-Man Ou seja Você é um alvo ambulante Em especial Nas fases labirínticas Tipo aquela que Pô, tem uma que você Entra na parede e tal Cara, é uma fase Pareceu que copiou e colou Sabe, muito repetitiva Todos os comandos De golpe ali Que você tem e tal Não mudam muito Essa realidade, sabe Na maioria dos casos Então eu sinto que Novos públicos em especial Ou mesmo Quem vai revisitar O jogo hoje em dia Vão acabar Se desesperando Jogando isso Pra quem não jogou Na época Eu vou te dizer Cara Beira o Injogável Às vezes Talvez com o Save States Dá pra você extrair Uma diversão disso Eu userei Sem os jogos Aqui que eu trago Pro canal Eu não uso o Save States Pra te dar Uma opinião real E é por isso Que eu te garanto Vai ser doideira Pra jogar isso Agora O lado bom Positivo É que tem o Noturno Por exemplo É um personagem Que é difícil De você encontrar Em jogos da época Ainda mais assim Jogos aventurescos E a mecânica De teletransporte Dele nesse jogo Funciona relativamente bem Foi até o primeiro personagem Que eu joguei Achei bem maneiro O mais louco No entanto Lembra que eu falei Aquilo de genialidade e loucura É que lá pro final Cara Eu fiquei travadão Sabe Era uma fase Cheia de computadores Então eu destruí os computadores E fiquei perdido Cara Eu não sabia mais o que fazer E aí você sabe O que precisa ser feito Acredite se quiser Você tem que resetar O Mega Drive Sim Eu não tô de brincadeira De meme É de verdade Tu tem que reiniciar Dar o famoso Soft reset No Mega Drive Aí dá um efeitinho Meio Matrix Na tela Uns números e tal E bum Tu vai pra última fase Tu sai de uma simulação E vai pra realidade Agora você pensa comigo Imagina quanta gente Ficou presa nisso Só pensa Eu sinceramente Nem sei se esse jogo Te dá uma dica disso Em algum momento Eu duvido que não dê Ele tem que dar Eu que não devo ter visto Cara Mas vamos levar em consideração Os jovens da época Os infantos juvenis Daquele tempo Né Cara Ninguém falava inglês Se teve alguma dica em inglês Ninguém sabia Não vamos nem levar isso Em consideração Vamos fazer o seguinte Imagina Nem imagina jogando em emulador Que tem emulador Que não tem nem como resetar Esquece isso tudo Imagina comigo o seguinte Um menino chamado Kevin Dos United States Com o seu Sega Genesis Eu pensando nisso até Eu fui ver o manual Fui lá no manual do jogo Cara Fucei tudo E eu não achei nada Sobre resetar É claro que eu fiz Uma leitura dinâmica Né cara De repente Corre até o risco De eu ter não vi Lá tá dizendo alguma coisa Tá dando uma dica E eu nem vi isso Eu vou passar vergonha aqui Eu cara Eu vi até a descrição da fase Mas eu não vi nada disso Você já viu isso em algum lugar? Na minha jogada eu não vi Mas eu até achei isso legal Se avisar Se combinar Não sai cara Aquela velha expressão Eu queria saber Como em questão de programação Eles fizeram isso Mas sinceramente Com todo respeito Quem gosta do jogo Aí daqui você já sentiu O que eu vou dizer né É que a sinceridade Sempre passa à frente Esse jogo cara Envelheceu tão bem Quanto o hambúrguer Que tava debaixo da cama Lá naquela série lá Que ficava repetindo Lá no SBT Um anjo muito doido É isso Então meu veredito Carimba um reprovado Melhor deixar esse jogo No passado Melhor deixar na memória Se esse jogo Vendeu tudo isso O que a internet diz Coisa pra caramba Então eu diria Que o trauma Foi substanciado Tem um jogo Que tá na minha cabeça Há uns dias Star Fox Do Super Nintendo Fenômeno né A pessoa pode até Não ter tido um Super Nintendo Na época Mas ouviu falar em Star Fox E foi bem ali Cedo pra isso Em 93 Começou ali Essa tara De jogos em 3D Esse próximo passo Mas até aqui Era muito mais Um experimento Do que uma coisa mesmo Assim a ser vendida Como Efetivamente 3D Foi Foi Mas na prática Era muito mais um teste Agora Eu vou te dar uma informação De que eu fui jogar esse jogo Muito tarde Depois do lançamento Eu lembro que tava passando Nessa época Aquela novela lá Cara Uga Uga Lembra Se foi o que 2001 Acho que foi por 2001 Não foi Porque videogame comigo Sempre dura Mesmo adquirindo um novo Eu continuo jogando os antigos juntos Eu já jogava jogo velho Quando o jogo velho era novo Mas guarda essa informação Que eu te falei Então guarda ela bem Star Fox É um jogo lá Que saiu com aquele chip Super FX Que faz esses efeitos Poligonais Isso já ficava claro Na abertura do jogo Que mesclava ali Umas naves Poligonais 3D e tal Uma música que te coloca no momento Inclusive falar de música A trilha sonora aqui É um show à parte Eu vou te explicar porquê É uma música que pertence ao jogo E não uma música que foi incluída nele Existe uma grande diferença nisso Desde as cenas de ação ali Até a música introspectiva Que toca no menu de botões Que transparece toda aquela ideia De universo gigante Do espaço sideral Tudo isso Essa informação é passada pra você Muito através da trilha Do som Depois tem até uma música Com um leve toque emocional Que passa ali Uma ideia de missão De propósito Enquanto Que você vai escolhendo ali A fase e tal E durante a transição de tela Já começa a música Da primeira fase Ou seja Você vê que é composta Com o jogo à trilha É essa expertise de áudio Que faz você não perceber Lá naquele tempo A lentidão desse game Porque como eu te falei Lembra aquilo que eu te falei Pra você lembrar Eu joguei esse jogo aí Quase 10 anos Depois do lançamento dele Quando eu joguei 2001 Já existia até Playstation 2 Mal é mal Mas já existia Playstation 1 Era muito jogado Mas eu me encantei Pelo Star Fox O bom uso dos silêncios Pra construir ali Expectativas na narrativa Junto dos efeitos sonoros Satisfatórios A Nintendo manda muito bem nisso Ali do motor Que preenche toda a cena Vira um ruído branco Enquanto você joga Uma coisa Que você percebe Mas não percebe ao mesmo tempo Sabe Tudo isso Dá a ideia De que tem muita coisa acontecendo De que você tá num combate De verdade Te engaja E isso tudo Você vendo hoje em dia Na história Você sabe que enquanto o jogo Te apresenta esse monte de coisa Você se diverte Super Nintendo e o cartucho Tão botando pra quebrar Ali no sufoco No fundo Por isso que é lento E tal E ainda Por cima de tudo Há um clima de mistério Ali Vamos dizer No subcontexto Do game Sabe cara São coisas assim Que tem uma sensação De mistério Você tenta desvendar O que são aqueles Inimigos voando Enquanto você tenta salvar Um amiguinho ali Que o jogo cria Uma sensação de parceria Muito boa Você fica tentando imaginar Cara O que é isso aqui É um robô gigante Carregando uma pilastra É muito maneiro Agora veja Os gráficos na época Foram de cair o queixo Um vislumbre De um futuro Mas hoje em dia Não tem como dizer Que eles são exatamente legais Por força das circunstâncias Eles se tornaram estilizados Marca de um tempo Da história dos jogos Mas se você for olhar Mesmo a fundo É 100% compreensível Na minha visão Muita gente não gostar Até porque foi o do 64 Que criou toda uma base De fãs Fervorosos Por essa série Que deixa saudades Hoje em dia A gente não vê muita coisa Mas o Star Fox Do Super Nintendo Foi muito único Mas assim Tom morde a sopra Danado aqui Veredito Que é veredito Não tem ressalva É ou não é Certo? Você está aqui para isso E o jogo original 30 anos depois Me dói dizer Que ele não é Extremamente confortável De se jogar Você imagina Para um jogo Que tem lentidão Para mim Pessoalmente Para mim Ele continua tão viciante Quanto na época Embora ali Um pouco difícil demais O que desestimula É verdade Eu acho esse jogo Bem difícil Em comparação Do 64 Por exemplo Mas Eu vejo esse jogo Como uma figura Primordial Para o avanço Dos videogames Tal qual o Street Fighter 2 A gente falou agora há pouco Tanto que eu dei nota 10 Para esse jogo E quando eu dou nota Aos jogos Eu me coloco na época No que tinha disponível Quando o jogo saiu Para ser justo Mas esse vídeo É sobre jogos 30 anos Depois E não no lançamento Sabe? Então o veredito é Complicado Não dá para dizer Que hoje a jogada Desse jogo Se manteve tão boa Como na época Ele pagou o preço Cara Do pioneiro Se tornar velho Ele teve um sucesso imediato Ali quando saiu Em alguns anos Vindo ouros Criou as bases Para muito do que há hoje Mas Não se manteve Tão sólido Num longo prazo Você me entende? Se serve de consolo 3Dsados assim Do Super Nintendo Esses jogos assim Dos que eu joguei Esse é o melhor O Star Fox É o melhor deles E tem uma outra coisa Não entra aqui Porque é uma coisa Feita por fã Mas é bom dizer Que para alguém Experimentar sem compromisso Hoje em dia Vale muito a pena Jogar o Star Fox Que tem ali A taxa de quadros Aumentada Sabe? Eu não sei exatamente O nome dessa versão Talvez se você procurar Star Fox 60 FPS Você encontra Que essa lentidão Que eu tanto reclamei aqui Ela foi consertada E eu achei isso espetacular Tem uma iniciativa De dar essa Preservada Que redescobre Sabe? O jogo Para vários games Assim do Super Nintendo Que ficaram bem lentos E sabe outro jogo De 1993 Que foi muito bem vendido? Aladdin No Mega Drive Aliás Eu comparo ele Lado a lado Com o do Super Nintendo Que está aqui Nesse vídeo do lado Mas e você? Você discorda? Concorda? O que você acha? Muito obrigado pela companhia Tamo junto E até a próxima Tchau 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 Tchau